Tentei respirar fundo, mas não adianto Só queria um segundo pra esquecer quem eu sou Porém, a minha mente não para Com todas as vozes que dão ideias erradas Me deixam sem norte, tento cobrir meus ouvidos Mas não adianta Nem dormindo me livro Dessas vozes insanas Amarradas em minha mente Preciso que parem já Me sinto doente A minha mente não para A minha mente não para Muito obrigado por ter ouvido nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu! Tchau! Tchau!